Você aqui nesse lugar, para declarar a tua vitória Pra dizer que o céu está aberto, e o anjo está descendo agora Para determinar a pessoa que você fez Pra enxugar as lágrimas que você derramou Deus me trouxe hoje aqui nesse lugar somente Para determinar e declarar você é um vencedor Um vencedor, se acreio a sua tia não me diga agora A partir desse lugar que eu não me desmute a história Você vai chorar, mas é de alegria Eu sei, é igual, mas criança é minha gente chora Mas quem vai atingir, como você não soa Mas que essa terra está chorando, senhora Eu confetizo na unção, eu te declaro campeão, eu te declaro digno Eu te declaro abençoado e hoje vai ficar provado que Deus é contigo Eu te declaro escolhido, eu te declaro protegido, mas vou do Senhor Especa aí nas suas velas que a partir desse momento você é o meu conhecimento Vencedor agora sempre será vencedor, vencedor dentro das águas, vencedor dentro do fogo Vencedor você será alentrionador, vencedor na tua casa, vencedor no teu trabalho Vencedor agora sempre será vencedor, vencedor dentro do fogo Eu confetizo na unção, eu te declaro campeão, eu te declaro digno Eu te declaro abençoado e hoje vai ficar provado que Deus é contigo Eu te declaro escolhido, eu te declaro protegido, mas vou do Senhor Especa aí na sua agenda que a partir desse momento você é vencedor Vencedor dentro das águas, vencedor dentro do fogo Vencedor você será alentrionador, vencedor na tua casa, vencedor no teu trabalho Vencedor agora sempre será vencedor Vencedor dentro das águas, vencedor dentro do fogo Vencedor você será alentrionador, vencedor na tua casa, vencedor no teu trabalho Vencedor agora sempre será vencedor Vencedor dentro das águas, vencedor dentro do fogo Vencedor você será alentrionador, vencedor na tua casa, vencedor no teu trabalho O vencedor adora, sempre será vencedor O vencedor Amoel e Raquel estarão louvando o Senhor com o hino nessa hora E toda a igreja continue ligada com o Senhor Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus